Isolamento, autoritarismo, ganância e obsessão são temas recorrentes em Purr, o novo longa do diretor T. West, em parceria com a roteirista e atriz Mia Goff, que está sendo a alma dessa trilogia. Trilogia, porque esse é o segundo filme do que será uma trilogia. O antecessor foi X, no qual a própria Mia Goff também protagonizava. Esse terror conta a história de Purr, uma garota sonhadora que quer alcançar o estrelato como atriz e dançarina nos cinemas. Mas a realidade dela é a apresentação que ela faz para seus animais na fazenda de seus pais. Com muitas responsabilidades nas costas, Purr não tem muito como fugir de sua rotina, que consiste em cuidar de seu pai que está debilitado e cuidar dos afazeres de casa e dos animais. E ainda, aturar toda a rigidez de sua mãe que usa todas as forças para controlá-la. A ambientação do longa é praticamente a mesma de X, pois utilizaram os mesmos lugares para filmar os dois longas. A violência existe aqui, mas o carro-chefe é a inveja, o psicológico e o suspense. Tudo isso para contar a origem da personagem que já era velha em X, e aqui em Purr é apenas uma garotinha com desejos e sonhos que não medirá esforços para conseguir o que quer, mesmo que tenha que fazer, coisas que até Deus duvide. Obrigado. 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 Obrigado.